Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu mostro como você ativa a função TalkBack na Xiaomi TV Box S de terceira geração. Resolvi fazer esse vídeo porque no vídeo review que eu fiz da Xiaomi TV Box de terceira geração, eu tive um comentário de um deficiente visual que ele falou que no YouTube não tem muito conteúdo sobre a função TalkBack nas TV Box e sobre o controle de acessibilidade. Então para ajudar quem tem uma deficiência visual que precisa da função TalkBack, vou mostrar aí na Xiaomi TV Box como você ativa e vou mostrar algumas funções que tem. O TalkBack nas TV Box nada mais é que ele vai ler o texto para vocês. Por exemplo, você vai passando e ele vai lendo os textos que estão na tela. Por exemplo, você passa pelo YouTube, ele vai falar YouTube, vai falando o nome dos aplicativos, vai falando tudo que tem na tela quando você ativa o TalkBack. Então tem muita gente que às vezes ativa até sem querer o TalkBack e fica falando tudo que tem na tela. Mas para a pessoa que tem deficiência visual, isso é muito importante, ela consegue assistir várias programações através da internet, dos aplicativos com essa função. Então se você tem uma Xiaomi TV Box de terceira geração ou outras, também tem essa função. Eu vou mostrar então um pouco aqui na Xiaomi TV Box de terceira geração. Por exemplo, você tem o controle dela, lá em cima você tem o Power e abaixo você já tem o comando de voz. Você também pode apertar e segurar e falar o que você quer abrir. Por exemplo, quer abrir ali um YouTube, quer abrir algum aplicativo, aperta e segura o botão, tá? O botão de voz aí do seu controle da Xiaomi e você tem essa acessibilidade também. Agora, descendo um pouco mais abaixo dessa tecla redonda que você vai encontrar no controle, bem no meio você tem uma tecla seta de voltar e do lado direito você tem a tecla Home. O que você vai fazer? Você vai apertar e segurar essa tecla Home do lado direito por dois segundos. Aperta e segura a tecla Home por dois segundos. Vai aparecer na tela a parte de configurações. Você aperta OK, depois você aperta uma, já está na tela, né? Então, você vai apertar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta você tem acessibilidade. Então, você vai apertar OK, vai apertar OK mais uma vez e você vai apertando OK, você vai apertar OK novamente e vai ativar o Talk Back, tá? Daí, você bota para baixo, ó, já vai falar na tela aí o Talk Back. Já está falando que está ativado. Eu vou desativar, apertei, apertei OK e desativei. Você tem ali embaixo do Talk Back, você tem mais configurações, depois que você aperta, tá? Se você apertar em configuração, você vai ter ali, ó, volume da fala, velocidade da fala, aí você aperta OK e você tem a opção ali, é, 60%, 80%, 100% até 400%. Então, você tem a velocidade da fala mais rápido ou mais devagar. Apretei na tecla Voltar, você tem ali, é, verbosidade, ó, excluir a perda de definição. Tem várias dicas na tela que você pode aperfeiçoar o Talk Back. Velocidade da fala, eu já falei, som, é, em som tem o feedback do som, volume da resposta falada. Aí você vai descendo, tá? Você tem várias opções na tela. Depois que você ativa o Talk Back, você vai conseguir, é, ter acesso a todas essas opções, tá? Então, vamos voltar lá do início. Então, por exemplo, apertei e segurei a tecla Home, do lado direito aparece o menu, tá? Aperta e segura por dois segundos. Você tem uma outra opção aqui embaixo, que é o seguinte. Apertou e segurou a tecla Home, vai aparecer as configurações lá em cima. Você pode botar para baixo uma vez, duas vezes e passa para o lado esquerdo. E você tem acessibilidade também, tá? Aí você aperta OK, já está na acessibilidade no Talk Back. Aperta mais uma vez OK e aperta mais uma vez, mais uma vez e está ativado. Aí você vai mexer para baixo, para cima e já vai começar a falar o Talk Back, tá? Desliguei aqui, voltei, voltei, voltei. Eu acho que deu para mostrar um pouquinho, tá? Depois que você ativa o Talk Back, vai falar tudo que está na tela. E é bem simples de mexer, tá? Para quem tem deficiência visual, isso é muito importante, tá? Estou mostrando a última vez aqui na tela para você que tem deficiência visual. Estou tentando ajudar da melhor forma possível. Aperta a tecla assim que ligou a TV Box, tá? Depois que você já entrou com o seu Gmail aí. Aperta e segura a tecla Home, do lado direito, do lado da seta, que é no meio, tá? Aperta e segura. Vai aparecer configurações. Se você botar para baixo uma, duas vezes e para o lado esquerdo, você já vai estar no atalho acessibilidade. Você aperta, aperta de novo, aperta novamente, aperta novamente e você já está ativado o Talk Back, tá? Vou desativar. Apertei duas vezes, já tivei. A outra opção é, aperta e segura, dois segundos, tá? A tecla Home. Aperta uma vez OK. Bota para baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aperta OK. Aperta OK. Aperta OK. E aperta OK. Deu. Já ativei. Agora, se você botar para cima, para baixo, tudo que você colocar o cursor vai falar. Pode ver, ó. Linha 2. Configura. Linha 3. Talk Back. Aí você vai ter todo o controle na tela. Então, o vídeo de hoje foi esse. Já desativei o Talk Back, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado quem tem deficiência visual. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que eu posso estar ajudando. O vídeo de hoje foi esse. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Programas. Botão. Apps. Botão. Biblioteca. Botão. App. Programas. Filmes. Para você. Botão. Em linha. Nova série. Em linha. Principais. Recomendações para você. 1 linhas. 20 colunas. O lado rústico do Chile. A World of Worlds. Hunting Humans. Hashtag Paz nas Escolas. Coluna 7. Em linha. Seus Apps. 1 linhas. 34 colunas. M64 plus FZ. ES5. PPSS. EPSXE. Better x Cloud. Flycast. Retroarte. 32 bi. YouTube. Em linha. Continuar assistindo. 1 linhas. 3 colunas. Coluna 1. Xespirito. Sem querer querendo. Coluna 2. 90 dias na cama. Coluna 3. Thundercats. HBO Max. T1 EP6. The Terror of Hammerhand. Retome agora. Pressione. Pressione. Selecionar. Para ativar. De linha. Continuar assistindo. Para você. Botão. Pressione. Selecionar. Para ativar. Pressione. 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 Pressione.